Legal, vamos lá, soltando aqui, configurando. Beleza, vamos lá. Já estamos ao vivo aqui. Boa tarde, pessoal. Prazer, eu sou o Ila, um dos cofundadores da Digital Innovation One. Hoje nós estamos aqui em mais uma sessão de Q Experts, recebendo a Ana, que é uma grande amiga. Sigo ela faz muito tempo, sou super fã do trabalho dela e ela vem compartilhar um pouco com a gente sobre Java Reativo. Também a gente está recebendo o Gustavo, que é CTO da Digital Innovation One, também com o fundador. E nós vamos bombardear a Ana de perguntas. Vamos ter uma interação bem bacana sobre toda a aplicabilidade do Java Reativo. Antes de começar e passar para a Ana, queria agradecer os ensinadores, Impulso, Carrefour, Banco Carrefour, CEPROSP, GFT, empresas que apoiam nosso modelo de educação gratuita e ajudam a levar o Brasil todo aí, chegando a mais de 100 mil devs, todo o conhecimento de tecnologia e as melhores práticas em desenvolvimento para que esses conquistam oportunidades no mercado. Ana, fica à vontade para fazer a sua introdução. Obrigado por estar aqui com a gente, doando um pouco do seu tempo, compartilhando sempre conhecimento, sempre ativa nas comunidades. Obrigado por estar com a gente. Eu te agradeço, viu? Obrigada pelo convite, galera. Eu posso compartilhar o visual, então, para a gente poder dar início? Pode, pode sim, Ana. Fica à vontade. Obrigado. Valeu. Então, vamos lá, então. Vou por aqui. Bom, espero que vocês estejam visualizando aí. Então, gente, vou começar aqui dando uma introdução. Queria, primeiramente, agradecer o convite, né? O pessoal vai vir para escolher um tema. Eu trouxe o WebFlux, principalmente pelo fato dele ser relativamente inútil, né? É um módulo do Spring Boot, isso é muito bacana. E quando você começa a estudar o Spring WebFlux, você começa a perceber umas coisas do jogo reativo, que é uma possibilidade bem bacana, que é uma parte do jogo a noite e pouca gente usa. Hoje a gente usa e nem sabe, né? Eu vou me apresentar, antes de eu começar a apresentação, para vocês conhecerem um pouco sobre mim, que não me conhecem ainda. Olá, eu sou a Ana Beatriz, como eu estou lá, eu sou atualmente engenheira de software em Itaú. E a parte também organiza comunidades, como o Soljava, a Momake of Code e a Unicorn Tech. Ambas comunidades também estão aí com essa parte de eventos online, fazendo lives, correndo aí para compartilhar conteúdo também. E, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta que eu não consegui responder, podem me cobrar no Twitter, tá? Eu estou sempre por lá, é Ana Benelli. Ou mandar uma mensagem no LinkedIn. Também tem o meu blog, que é onde eu tenho alguns artigos que eu publico por lá, que é o anabenelli.vittit.io, tá bom? Então, isso aí é um pouquinho sobre mim. Eu comecei a programar ativamente na área de tecnologia, quando eu fazia sites para o Tumblr, fazia tema, muito bacana. Uma história que eu posso contar a parte aí para vocês depois, tá? Então, vamos lá. Só mostrar um pouco da agenda, do que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Eu vou falar um pouco sobre JVM. Então, o pessoal que, tanto quem está começando, quanto quem já é bem avançado, acho que vale a pena, porque JVM é um assunto que facilita bastante quando a gente está desenvolvendo. Vou explicar sobre o que é realmente reatividade, o que mudou a partir do Java 8, né? O que veio de novidade para a gente. Beleza, a gente está agora no Java 14, né? Vale lembrar, mas muitas pessoas ainda trabalham com o Java 8, né? As empresas e tal. Vou falar também sobre o WebFlux, a arquitetura, como que funciona o servidor NET. Vou também falar sobre a XJV Reactor, mais especificamente o Reactor, que é a DRIB que o WebFlux usa por debaixo dos planos, e um pouquinho do behind the scenes sobre o WebFlux, né? Como criar a sua primeira aplicação e etc. Beleza. Vou falar então sobre o JVM. Pessoal, vocês vão querer fazer as perguntas agora, ou depois eu posso dar continuidade aqui? Pode dar continuidade. O pessoal só está falando que talvez esteja com o áudio com um pouco de eco, eu acho. Ah, é? Sim, sim. Eu acho que é por causa do ambiente. Para mim está bom. É? Para mim está legal o áudio. O pessoal do chat está falando que está com um pouco... Isso. Será que é por causa do ambiente? Também é? É, não. Não, tem um pessoal que já está retornando que está legal. Eu acho que está tranquilo. Ah, tá bom. Pode ser a conexão da própria pessoa que compartilha. Estava legal o seu áudio. Fica à vontade. E aí a gente deixa para o final as perguntas. Ah, beleza. Então. Beleza. Então eu vou continuar. JVM, o que é JVM? É a Java Virtual Machine, certo? Para quem não conhece, quando você instala o seu pacote JDK, a JVM vem junto com você. Vem junto, né? Ela é aquilo que vai fazer o seu código rodar. Como se fosse a sua máquina virtual. E como funciona a JVM? Cara, você tem lá o seu código em Java, certo? Você, o código que a gente escreve em Java não é necessariamente, não é aquilo que o nosso computador, nosso sistema operacional vai entender. Nosso sistema operacional, ele entende binário, né? É 0 e 1. Então a gente às vezes se mata para escrever um hello hoje lá, escrever um código e tal, sendo que nosso computador só entende 0 e 1. A JVM, ela tem a funcionalidade de transformar aquilo e fazer esse sistema operacional que seja interpolarizado. Então, roda em qualquer sistema operacional. Como funciona isso? A gente tem os cores em Java. O Java C, o Java Compiler, ele vai transformar esse Java no bytecode. Esse bytecode é o que vai rodar dentro da JVM. E, sendo assim, dentro da JVM, qualquer sistema operacional vai entender. É como se fosse uma máquina de café. A gente coloca lá o JVM de café, ele vai ser ruim e vai virar um café de qualquer um pode beber. É mais ou menos isso, né? Essa analogia que a gente pode usar. E qual o sentido de eu entender a JVM? Qual que é o sentido? Nesse momento que o nosso código, ele é compilado, ele é levado em espaços de endereçamento. Esses espaços de endereçamento são o SEC-HIP, que é a pilha e o HIP, que é o non-HIP. Esses espaços de endereçamento são importantes, porque no WebFlux, ou em qualquer sistema que a gente for utilizar, eles são muito importantes. Porque se a gente não souber, se a gente não souber indicar um objeto ou criar um método, uma classe da forma correta, nosso código vai demorar para compilar. E uma das principais funcionalidades também é a arquitetura da JVM, que ela também é bem parecida com a arquitetura de Spring Boot, a arquitetura de WebFlux. Porque se você tem um espaço de endereçamento, onde o seu código vai ser rodado e ele vai levando para classes, subclasses, enfim. É muito importante saber também, porque qualquer coisa que a gente for usar, não só no Java, roda para o JVM. Algumas outras linguagens que rodam no JVM são Closure, Scala, Python, vamos ver, Kotlin. Então, tipo, muitas das linguagens que a gente usa, né, que são consideradas aí, tomandais e tal, rodam no JVM. Se você entender como funciona, você vai entender também qualquer coisa. E tanto do que você que está começando, você que já está há muito tempo na área, vale muito a pena entender. Lá no Itaú, meu, assim, JVM é uma das coisas que a gente mais precisa saber, principalmente pelo fato de espaço. Às vezes a gente precisa estar fazendo uma coisa que não tem espaço, da Out of Memory, a gente não sabe por quê. E muitas vezes é pela JVM, você não configurou o espaço dela, você construiu coisas que o garbage collector não conseguiu coletar tudo, enfim. Mas isso é um assunto para próximos capítulos aí, né? Então, vamos conversar sobre reatividade. O que é reatividade? Gente, reatividade vem ganhando muito espaço atualmente, tanto não só no Java, mas com o JavaScript também, porque a gente quer que os nossos códigos tenham boa qualidade. A gente quer baixar o PDF, que é mostrar o login daquele PDF, e nesse mesmo momento a gente também quer acessar outra funcionalidade daquele software. Então, em todo momento a gente usa reatividade. Um exemplo que eu gosto de usar bastante é a Netflix. A gente vai ver um pouco do que é na Netflix, mas pensa comigo. No momento que você está lá clicando para assistir sua série, se você usa uma conta compartilhada, que eu acho que normalmente todo mundo usa, a outra pessoa também vai estar assistindo outra série, vendo outro filme, tudo isso ao mesmo tempo. Imagine se isso não fosse reativo, o problema é o que a gente ia ter. A gente ia ter que esperar cada um terminar de assistir para a gente conseguir assistir o nosso. Ia dar uma confusão. Então, esse é o porquê da reatividade nos dias atuais, porque cada dia a gente quer que as coisas rodem e tudo ao mesmo tempo. Então, eu trouxe aqui um pouquinho de definição. O que é realmente reatividade? É aplicações orientadas a um alto nível escalado. Usuários querem atualmente produtividade e atratividade. A programação reativa, a gente pode dizer que é um modelo de programação em fluxo de dados, que na sua grande maioria eles são assíntonos, em conjunto com o roteamento de eventos. Então, para quem já estudou TREZ no Java, é basicamente, é bem semelhante às TREZ. A gente roda várias TREZ ao mesmo tempo, é mais ou menos esse mesmo conceito. E o exemplo bem bacana, na Netflix, em Twitter, que a gente quer lá tuitar, no momento que a gente está tuitando, a gente roda um IFE junto, vai ouvir. Gente, são vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, são muito fluxos de dados. E o que é assíncrona? Para quem não sabe, a sincrona não são quando duas tarefas são executadas simultaneamente. E um dos pilares de programação reativa é o ser modelo de ver as fluxos de dados que a gente conhece como stream. Então, muitas vezes vocês não vão me falar sobre stream. Stream não está mais dado que o fluxo de dados, tá bom? E a gente pode entender, então, que stream como sequência de eventos que estão ordenados por tempo, na qual a gente consegue enviar três nomes. Valor, erro e concluído. E esses eventos a gente conhece como on-next, on-near e on-completed. Se quer tempo, eu posso mostrar para vocês um pouco dos testes de qual é o que a gente pode fazer com esses métodos. tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui o manifesto reativo. O manifesto reativo foi um documento criado para, quando as pessoas forem trabalhar com a reatividade, elas terem em mente os conceitos que elas vão ter que solucionarem e terem funcionando produtivamente. Então, a gente tem aqui que todo sistema reativo tem que ser responsível. O que significa isso? É que o sistema tem que responder no tempo hábil possível, não tem que ser demorado. Ele tem que ser responsível, é uma peça fundamental quando a gente está falando de usabilidade e utilidade. Então, assim, o sistema tem que estar respondendo a todo momento e sem demora. Resiliente. O conceito de resiliência, a gente costuma saber como aquilo que ele é esticado como uma bola. Ele estica e volta a seu tamanho normal sem nenhum resquício. Então, é basicamente isso. O sistema, ele tem que responder mesmo estando em falha. Então, como que pode ser? Vamos supor que eu vou dar o exemplo da Netflix de novo. Eu estou lá acessando a Netflix e, por algum motivo, a minha internet não está funcionando. Eu não consegui acessar, eu não consegui ver um filme. Só que, por exemplo, uma outra pessoa que está vendo pelo celular, tem internet pelo celular, ela está usando a mesma conta que ela tem que continuar assistindo. Porque o problema está no meu, está no dela. Então, isso é basicamente isso, Tipo, o nosso filho não pode afetar os outros. Esse message driving, né? Que é orientado a mensagens, né? O pessoal que já estudou casca e tal e é acostumado com mensageria. Então, o sistema reativo, ele usa passagens de mensagens assim, para nós isso é usado para estabelecer fronteiras entre componentes e garantir baixa acompanhamento e transparência na localização e provém e-mails para delegar totalmente o sistema através de mensagens, tá? Então, é como se fosse fluxos de gerente de mensagens e demandas de mensagens que tem que estar acontecendo todo o tempo. E elástico? Esse elástico significa que o sistema tem que ser, ele tem que continuar responsivo, tá? Então, tipo, onde você quer que o seu sistema funcione, ele vai ter que funcionar. Então, caso vocês queiram algum dia usar o sistema reativo, ele vai ter que responder a esses quatro pilares, tá? Então, vamos lá. Programação reativa, aqui eu vou trazer o que mudou do Java 8. Então, assim, muita gente ainda usa Java 8 na empresa, né? Lá no Itaú a gente usa Java 8, a gente tem algumas aplicações que estão subindo com o Java 11, mas na grande maioria as empresas ainda utilizam Java 8. Porque, enfim, é a versão que suporta bastante coisa. E no Java 8 vieram bastante conceitos de reatividade. Pode, deixa eu ficar aqui. Vieram bastante conceitos de reatividade. Um deles é as lâmbidas, mesmo o stream. O mesmo stream a gente já considera muita coisa, porque dentro do stream a gente tem fluxo de dados, enfim. Então, aqui tem alguns exemplos. Esses slides a gente usou na Live da Makers Code que a gente também falou sobre reatividade. Então, aqui é um pouco sobre o stream. Nesse caso, estaria trazendo cada item, a gente ir acoplando esses itens e quando a gente visualizasse o stream, ele ia mostrar a palavra completa. Comparator e aqui o Function. Tem também o... Não está aqui, mas também existem as lâmbidas. As lâmbidas também, entre tudo aquilo de programação funcional e tudo mais. Que fica até mais fácil da gente entender. Ainda mais para quem veio do JavaScript, é um pouco mais simples. Beleza, aqui é só uns exemplos, tá? De stream, de fins de dados, de map, no mapping. E essa forma que a gente chama a mensagem quando a gente sabe se tem áudio contínua, quando a gente quer pintar alguma coisa na tela, quando a gente quer chamar, a gente usa esses dois pontos também, que é uma das coisas que veio do Java 8 para a reatividade. Então, introdução ao Spring e Abflux. O Abflux, gente, ele é um módulo que veio no Spring Boot ano passado. Então, tem muita coisa bacana dentro dele. E a gente usa no Abflux o servidor NET. Quem aqui já subiu alguma aplicação Spring Boot já viu que a gente usa o servidor o Tomcat. O Tomcat é aquele, a gente pode usar mais indicados ao NET, no Spring Boot que vem junto a gente via a nossa aplicação, porque ele é o que melhor trabalha com reatividade e sistemas assíntomas. E o Abflux iniba esses temas bloqueantes que temos em aplicações com padrão MVC. O que isso significa? O que é bloqueante e não bloqueante? Quando a gente cria no padrão MVC e a gente sobe nosso Endpoint, ele só vai terminar a execução, só vai iniciar outra execução quando ele terminar a outra. No Abflux não, a gente pode fazer sistemas não bloqueantes. Eu consigo criar um evento, nesse Endpoint de evento que eu criei, eu posso colocar ele quantas eu quiser e tantas atas que eu quiser que ele vai responder ao mesmo tempo sem, não necessariamente esperando o outro terminar. então é basicamente assim que funciona a arquitetura da Abflux. A gente tem um request, esse request ele é levado pelo servidor net e o servidor net ele vai e manda para uma fila de eventos, tá? Essa fila de eventos são os eventos acontecendo assim, tempo não bloqueante de um a N evento, o tanto que eu quiser chamar. Depois disso ele vai entrar num loop, que é isso que eu disse para vocês. Esse loop ele é levado para a classe handler. A classe handler é uma classe que a gente cria, uma classe funcional e essa classe ela tem Endpoints que são chamados ou Endpoints funcionais ou Endpoints do Controller, tá? A gente pode criar desses dois modos. Com o Controller a gente usa para realmente mostrar aquilo vai ter controle da nossa aplicação e o funcional a gente vai estar chamando Endpoints funcional e tudo isso também vai estar sendo invocado pela classe handler. Depois disso vai acontecer um callback que vai voltar para os eventos e vai voltar para o loop de eventos, vai voltar para a classe handler. Depois disso a classe handler retorna para o net. Então isso sim acontece numa fração de segundos. Quando a gente cria nossa classe handler e fala olha, eu quero que esse evento aconteça no intervalo de 5, 5 segundos. 5, 5 segundos. Vai estar acontecendo isso. 5 segundos, 2, 2, 2 segundos, você acredita e fica à verdade de você. Isso tudo é acontecido assim, gente. É bem rápido, é uma resposta bem bacana. E até o cliente estão bloqueando, né? Aquilo que o cliente está chamando que não pode bloquear. Aí aqui eu trouxe o caso do Netflix. O Netflix, no caso, os devedores deles são reativos, tá? Isso é o que faz sentido, né? Todos os séries e tal estão nos servidores dele lá. Eu acho bem bacana, o Netflix é uma empresa gigantesca, deve ter uns servidores parrudão lá. Aqui eu deixei aberto para perguntas, tá? Eu acho que aqui já está bem legal para a gente poder entender. Os próximos slides são mais falando sobre servidor net, sobre como criar essa aplicação. e o pessoal quiser a gente pode dar quantidade, senão a gente pode responder as perguntas aqui, beleza? Legal, show, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta especificamente sobre o tema. Gustavo, eu vou deixar com você a primeira pergunta, deixa eu dar uma coletada, uma resumida nas perguntas aqui, fica à vontade para fazer a primeira. Legal, eu acho que é bem legal essa primeira parte que você falou ali, mostrando, tipo assim, o que que é, como que é, e na sua experiência e no que você já viu, qual que é a maior dificuldade que o pessoal tem quando eles vão utilizar o Abflux ou esse sistema reativo do convencional que a gente pode falar, tipo assim, ah, utiliza MVC, vou para o Abflux, qual que é a primeira barreira que você vê que o pessoal mais patina e você pode dar como dica para o pessoal tentar contornar alguma coisa do tipo? Eu posso falar que é uma dificuldade que eu tive, né, ainda tenho, que é um paradigma diferente. A gente que está acostumado com o sistema do Java, do padrão MVC, a gente está acostumado com tudo acontecendo certinho, tudo tem um padrão, né? Aí a gente fica preso nesse padrão e quando a gente vai para outro, tipo, mano, o que está acontecendo? então assim, no Abflux, é bem bacana que você que sabe o MVC, você vai conseguir migrar de boa, só que complicado é quando a gente começa a estudar as bibliotecas, porque as bibliotecas elas usam, eu acho, da altura, e aí a gente não entende, porque assim, não adianta nada a gente só sobre o Abflux, eu acho que é importante que você também saber o corpo, aí que vem no corpo, a gente vai entender por que a pessoa funciona daquele jeito, que foi a dificuldade que eu tive quando eu fui estudar o RX Java, na verdade, começou quando eu fui estudar o XJS, foi no passado, que aí eu fui no workshop do Grazel, de RX Java, XJS, desculpa, e foi o workshop mais difícil da minha vida, assim, eu saí de lá com dor de cabeça, e quando eu saí de lá eu falei assim, olha, eu quero entender essa droga, porque eu quero entender, e a partir daí que eu falei, não, beleza, e é difícil, porque é um paradigma de programação diferente, então assim, eu acho que vale a pena quando você já está fraco no Spring Boot, não, eu já sei fazer Spring Boot, já sei fazer integrações, vou agora para o PupiFlux, que aí você vai ser bem mais fácil, sabe, tipo, você vai conseguir entender, porque é tudo bem parecido, a única coisa que é diferente são os endpoints funcionais e os eventos que você coloca dentro dele, aí depois disso, se você quiser aprofundar mais, aí sim, você estuda os bibliotecos, mas eu acho que só, essa curva de aprendizado de um paradigma diferente é bem difícil, que é uma dificuldade que eu tinha, e além de ser bem difícil você achar conteúdo de Java reativo na internet, né, tipo, a gente acha muito de JavaScript, não de Java, porque o pessoal ainda tem o receio de usar, mas assim, tem empresas que usam. Legal, e tipo assim, você vê que, por exemplo, hoje em dia a gente está muito, é muito comum já, acredito, essa parte de micro serviços, então, hoje em dia você vê, a gente caminhando para uma migração, onde a gente vai ter sistemas em MVC e começar a implementar sistemas reativos, então, tipo assim, é importante a gente saber por conta que o mercado vai levar para esse caminho, ou, tipo assim, virada de chave totalmente não é viável, né, como que você vê isso, eu acho? Eu acho que assim, eu acho que as empresas aqui do Brasil, elas estão caminhando ainda, né, tanto que tem um evento do Spring I.O., que assim, foi um evento gringo e todo mundo está usando WebFlux com Neo4j, Banco Oriental do Agráfico, enfim, lá fora eu acho que está uma adoção um pouco maior, maior do que aqui, né, aqui no Brasil eu acho que o que vai acontecer, eu acho que quem já está com o sistema legado, né, sistema legado, que já é difícil para ir para micro serviços, acho bem difícil adotar, né, eu posso dar exemplo do Itaú, acho que a tendência do Itaú adotar para um WebFlux, é bem mais difícil do que, por exemplo, uma startup que acabou de começar, a Ami Digital, não sei quantos vocês conhecem, eles usam WebFlux, tipo, eles são totalmente ativos, e é uma empresa que começou há dois anos atrás, então acho que assim, começar do zero é bem mais fácil do que você migrar, por isso que eu acho que as empresas aqui do Brasil também é assim, sabe, eles têm aí um pé atrás, só vão conseguir migrar mesmo as empresas que já têm micro serviços, as que estão monitoritos e caminhando para micro serviços, eu acho bem difícil, né, o Itaú a gente tem várias funcionalidades e, tipo, cada funcionalidade é um sistema, uma arquitetura totalmente diferente, então, tipo, ele todinho migrar para o WebFlux acho difícil, eu acho mais fácil assim, sabe, empresas que estão começando, né, ou empresas que já usam micro serviços e querem usar reatividade em pequenos serviços delas. Legal, e você hoje em dia, tipo assim, é bem simples quem já conhece Spring, usar o WebFlux e tudo mais, a própria documentação dele já tem alguma coisa simples assim, ou você viu que tem muito ainda mais conteúdo na internet? Eu acho a documentação de Spring sensacional, assim, tudo que eu fiz foi pela documentação, então, assim, a documentação eles mostram a diferença do Spring Boot do MiVC para o WebFlux, conforme você vai vendo a documentação, você consegue ver o passo a passo de como criar, é uma documentação muito bacana, tipo assim, acho que o pessoal, acho que antes de começar vale a pena dar uma lida, né, para entender, eu aprendi bastante coisa na documentação. Show, legal. Tem alguma pergunta aí, que você já selecionou? Tem, eu vou, eu vou passar, já selecionei algumas aqui, eu vou passar a minha também. Ana, essa semana a gente tem dia 23 aí, construindo, que vai estar com a gente no nosso projeto, projeto com experts, né, dando uma mentoria aí para algumas pessoas, como construir, né, um projeto com WebFlux, quer contar um pouquinho para a gente, antecipar um pouco o que você vai mostrar para a gente nessa mentoria? Claro, então, nessa mentoria, a gente vai construir um Pokédex reativo, tá? Então, por exemplo, com essa aplicação, você vai conseguir cadastrar um Pokémon novo, atualizar, deletar e fazer um evento de Pokémons. Como que isso vai funcionar? A gente vai usar o WebFlux, uma biblioteca, um Reactor, que a gente vai criar do zero a nossa aplicação de, é um CRUD, só que é um CRUD funcional e reativo. Então, assim, vocês vão ver como é simples e como é bacana a gente colocar o WebFlux. Além disso, a gente vai usar um banco MongoDB, um MongoDB Embedded, que é aquele MongoDB que já vem na aplicação do Spring. E depois que você finalizar essa aplicação, o que que você vai ter? Além de endpoints funcionais, vai ter um evento de Pokémon. Então, você vai poder chamar quantos Pokémon você quiser em qualquer endpoint, né? Então, isso é bacana, porque a gente tem uma API de Pokémon rodando na internet, só que agora você vai ter uma sua. E depois que você terminar essa aplicação, você pode subir ela num Heroku ou num no Android Cloud, que aí fica bem mais simples. A gente pode também usar uma outra aula para a gente saber como subir uma aplicação na nuvem. Mas, assim, gente, é bem bacana, porque além de você ter o seu próprio Pokédex, você vai poder ter ele reativo, entendendo os conceitos de reatividade. Eu fiz uma apresentação dessa também, só que não foi de Cruze, um Pokémon. Uma menina ela fez, tal, o Cruze mostrou para mim, eu falei assim, caraca, mano, uma bacana. E ela usou uma imagem do Mongo para aplicar. Então, assim, como é uma aplicação bem getting started mesmo, vocês vão poder dar pelo do cenário que vocês quiserem. Vocês não precisam de frente, fazer um Pokédex, se quiser fazer um Chrome normal de usuários, usar o Mongo de Enfile do Docker, usar o Mongo Atlas. É muito simples e vai ser bem bacana que vai para você entender uma grande coisa. Eu estou bem animada com essa Live Code porque quando eu terminei de fazer ela, eu vi ela funcionando, eu falei, mano, vai ficar muito da hora, a pessoa vai curtir. Então, eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que, assim, quem está começando, vale a pena arriscar também, fazer, que eu acho que vai ser um desafio pessoal bacana. Legal, show de bola. Quem quiser participar desse Live Code com a Ana, vai entrar lá em projetos com experts dentro da Digital Innovation 1 e você vai poder construir, ter a oportunidade de construir junto com a Ana um grande projeto aí usando o Spring Air Flux e testando aí a criação, a deleção, a atualização dos Pokémons. Estou super curioso para ver também. Ana, e já passando aqui para as perguntas, vou fazer uma pergunta do Felipe, né? Ele pode ser implementado mesmo em projetos com o Jaxx RS, Jaxx RS e Angular 9? Jaxx RS e Angular 9? Sim. Isso. Depende mais do cenário se a empresa realmente quer adotar, mas vale a pena sim. Eu acho que bem por cima, eu acho que todo cenário que eu vejo que não vale a pena são empresas que estão em arquiteturas de monolito. Eu acho que o WebFlux vai mais em uma arquitetura do que necessariamente tecnologia. Eu acho que é muita arquitetura da empresa. Então, eu acho que é um buraco um pouco maior. Legal, depende muito da arquitetura, né? E o pessoal já está perguntando também sobre o mercado, como você está vendo com o mercado. Você compartilhou um pouquinho no começo sobre as empresas que usam, mas como você vê no geral o conhecimento sobre o WebFlux. Como que ele ajuda você na carreira? Como que está esse mercado do Spring WebFlux agora? Eu acho que assim, o mercado do WebFlux aqui no Brasil ainda não é tipo, mas se você sabe WebFlux, você sabe Java. E se você sabe Java, você está inserido no mercado de qualquer forma. Então, assim, entendendo o WebFlux, assim, foi o que eu falei, mas só se você começar do Spring Boot. Entende como funciona um server de container, entende como funciona o Tom Cash, entende como funciona um Spring Boot em si. Depois disso, você já vai estar com uma base necessária para entrar no mercado de trabalho, né? Porque os testes de contratação são Spring Boot necessariamente quando são de Java. Depois disso, você vai estar para aprender o WebFlux, porque eu falei, você sabe o WebFlux, você sabe Java, você sabe Java, você está no mercado, porque o mercado para Java está super aberto. Então, assim, se você quer uma empresa focada no WebFlux, aí você precisa entender um pouco mais. A única empresa que eu sei atualmente que usa WebFlux de ponta a ponta é a Amigigital, né? Que é uma empresa que uma amiga minha trabalha, que ela também produz conteúdo sobre o WebFlux, que é uma empresa que usa de ponta a ponta. É uma empresa bem bacana também. legal, show de bola. E aí, uma pergunta aqui do Cleidson Santos, tem um pouco a ver, não tanto, mas o Net, ele substituiu o Tomcat como servidor Web? Ele substitui. Você pode usar o Tomcat também, tá? Mas é mais aconselhável você usar o Net, mas se você quiser usar o Tomcat também, mais do seu gosto, mas ele substitui sim o Tomcat. Legal. E vamos falar um pouquinho, aproveitar que a gente falou bastante tecnicamente, falar um pouquinho sobre a carreira, Ana. Como é que você faz para estudar, ser tão antenada? Eu vejo que você é ultraconectada nas comunidades. Você falou um pouquinho da... Gustavo perguntou da documentação, você falou que usa muito a documentação do Spring, que ela é bem completa. Quais são os mais dos meios que você usa para ficar super antenada? Bom, a comunidade ajuda muito, então, assim, tem bastante coisa gratuita, mas eu sou uma pessoa que eu aprendo com documentação, né? Eu gosto de curso online, mas eu gosto de eu desenvolver meu raciocínio, tipo, eu gosto de bater cabeça, de falar, meu, por que isso aqui não está funcionando? Aí eu volto, sabe? Eu gosto bastante de documentação por causa disso. Já quebrei muita cara, porque não é toda documentação que a gente vê aí que a gente consegue aprender muito, mas, assim, eu aguento bastante. Aí, de vez em quando, eu uso os cursos, assim, para a gente poder aprender na prática como aplicar, e é muito bacana. Assim, de curso mesmo, eu assisto só os inglês, porque eu quero aprender inglês, então, estamos aí na luta de aprender inglês, e é mó trefo, porque, assim, nas videoaulas de inglês, a gente vê ou os indianos falando inglês, que aí é, meu, ou é aquele inglês bem técnico, então, é um desafio, mas é um desafio pessoal, né, que eu quero aprender inglês, então, eu fico vendo as videoaulas em inglês, e é bem bacana. Ou documentação, né, no começo, quando eu estava bem no começo da carreira mesmo, o que me ajudava era canal do YouTube. O canal do YouTube, assim, da Loiane e da Michelle Britton foi, assim, foi minha salvação, porque elas são super didáticas, e os conteúdos que elas ensinam é conteúdo que está no mercado de trabalho, em teste de contratação, em dia a dia de mercado, então, assim, o canal das duas, assim, foi o que me salvou no começo da carreira, eu fazia um jabá gratuito, porque elas são minhas amigas também, tem que divulgar, e no começo da carreira eu não tinha grana para comprar curso, não tinha grana para assinar, então, eu dependia de conteúdo gratuito do YouTube mesmo, e foi o que me ajudou o conteúdo delas, né, que além delas serem organizadas na relação de postagem, de vídeo, assim, são coisas que estão atualizadas com o mercado, e quando eu comecei a produzir conteúdo, eu falei assim, mano, eu quero ser assim, e eu me inspiro muito nas outras também para poder estar produzindo conteúdo e para poder aprender também. Não, eu sou super fã delas, eu acho que elas são absurdas, a quantidade de informação que tem lá, recomendo para caramba também, e também, assim, eu acho que essa questão de você entrar no YouTube te ajuda até, buscar insights, documentação, ajuda até você, como ver seus soft skills, né, que é pesquisa, você se aprofundar, você testar, né, qual a diferença que faz o soft skill no dia a dia seu, lá para os desafios que você tem no Itaú, por exemplo? Assim, no Itaú, como é uma empresa grande, a gente não tem tempo de ler documentação, a gente tem que correr atrás quem manda, que foi um desafio também para mim quando eu entrei lá, né, eu tenho uma timidez, assim, precisa conhecer pessoas novas, mas quando eu entrei lá, eu tive que correr atrás da galera que sabia para poder me ensinar, e é o que me ajuda, tipo, eu chamo a galera, o pessoal ensina, o legal do Itaú é que eles têm o espírito de comunidade mesmo, então o pessoal gosta de ensinar, isso é bem bacana, a gente também tem meetups, internos, tudo, para aprender as tecnologias de lá, que foi o que me ajudou, correr atrás da galera, eu falo assim, ó, você sabe, eu sou assim, quem está aqui me ensina? E aí, eu aprendo desse jeito, tipo, realmente, chamar pessoas para me dar uma olhada, me ajuda, e legal que ninguém lá nunca me disse não, mesma coisa quando alguém vem me perguntar alguma coisa, eu paro o que eu estou fazendo, eu falo assim, não, eu sei, eu sei a sua dor, eu te ajudo também. Legal, e falando um pouquinho de, né, quais foram os processos seletivos mais difíceis, assim, que você passou, e o que que você compartilha de desafio para passar nesse processo seletivo? Ah, o processo seletivo, o mais difícil que eu passei, foi quando eu estava procurando vaga de júnior, e, meu, vinha os testes para júnior, que eu olhava aqui, e eu falava assim, meu, eu sou júnior, eu tenho que saber, docker, nuvem, tudo, esses foram os mais difíceis, tipo, empresas que, que eu via, eu tive realmente um, um síndrome de postor comigo mesma, eu falo assim, eu sou júnior, eu tenho que saber tudo isso, tudo assim, mas, é tudo aprendizado, né, são testes, testes, a gente tem que procurar aquele que se mais adequa a nossos valores, então, meu primeiro filtro foi procurar empresas que tinham valores iguais aos meus, e depois disso, eu me dedicava para fazer os testes, mas, tem alguns testes de júnior, gente, que eu vou falar, tipo, ser realmente está exigindo muito, né, porque, enfim, um júnior, ele, o que ele mais tem é sejo de aprender, você não pode cobrar alguém que tem sejo de aprender um docker da vida, Cubernete, Númer, a pessoa está aqui, ela quer aprender, ela quer, tipo, estar na vibe, então, acho que esse é, é, mais ou menos, os cenários que eu encontrei, assim, mas, graças a, a todos os estudos, assim, e tal, foi uma mão na luva para mim, acho que o que eu estou aprendendo lá, o que eu estou conseguindo produzir, assim, com a comunidade, é sensacional. Legal, show de bola, antes de passar para as suas perguntas com o Gustavo, vou falar com o pessoal, pessoal, quem tiver no chat aí, quiser mandar as últimas, as últimas sessões de perguntas, eu vou estar, vou estar coletando, o Gustavo vai para mais uma sessão de perguntas aqui com a Ana, eu estou vendo aqui, queria agradecer o Norberto, super amigo, grande, show de bola, iniciativa de projetos com expert, já participei de dois, e vale a pena, muito mão na massa, obrigado, Norberto, grande abraço, só lembrando que essa semana, a Ana vai estar com a gente no dia 23 do 4, na sessão de projetos com expert, dando uma mentiração fantástica de como construir um projeto com Spring Web Flux, e aí fazendo atualização de Pokémon, criamos que são de Pokémon, e é um projeto com certeza bem bacana, projeto bem prático para colocar no portfólio, brigadão pela lembrança aí, Norberto, ô Gustavo, fica à vontade para fazer suas últimas perguntas, e aí na sequência a gente encerra com as últimas perguntas também da galera que está assistindo. É legal que o Spring vem com essa stack de sempre se englobar tudo. Hoje em dia, todos os produtos, tipo assim, Spring Data, Security, ele ainda conversa com Web Flux, ou como que está isso daí? Quando a gente vai construir, sabe, quando a gente vai construir essa aplicação Spring, a gente entra no Spring Initializer, certo? Então lá no Spring Initializer, a gente tem nossas dependências. As dependências que conversam com o Spring Flux são as dependências que tem o Reactive antes do nome. Então, por exemplo, eu quero construir uma aplicação Web Flux com o banco de dados local. Então, você vai importar o Reactive MongoDB. Tudo que tem em Reactive é aquilo que vai conversar com o Web Flux. Reactive MongoDB, logo que eu tenho o Reactive MongoDB, eu posso colocar o MongoDB Embedded, que é aquele que vem local na sua máquina, tá? Então, quando a gente quer trabalhar com o Reactive, é só usar o Spring Reactive antes da palavra. E quando é uma aplicação Web, a gente, em vez de usar o Spring Web, é o Spring Reactive Web. Então, as dependências vão todas estar conversando com o Web Flux. Tá, legal. E qual outra, tipo assim, saindo um pouco, tipo assim, da stack, pensando em uma stack mais completa, não só de back-end e tal. Que outras bibliotecas de front-end conversa legal, todas conversam com o Web Flux? Como que você está vendo isso daí? Olha, eu posso dar, assim, aqui, conversa é Angular. O Angular, ele é totalmente reativo por debaixo dos plugs. Ele usa RX e JS. Então, assim, ah, eu quero criar uma aplicação Web Flux Consumir, que foi onde eu uso. Eu indico o Angular. Aliás, se você já está acostumado com o Java, vai estar uma curva de aprendizado menor, porque ele é bem parecido, né? Ele tem uma construção e tal, TypeScript, que é bem parecido com o Java. Então, assim, quer consumir? Consume com o Angular, né? É um conteúdo também que eu estou produzindo, talvez esteja aí um dia, estou terminando, criando a sua API e consumindo ela com o Angular. API retinho e consumindo com o Angular. É bem mais fácil. E qual, tipo assim, hoje em dia, você vê que todas as ideias também estão preparadas para trabalhar com Web Flux? Ou você ainda vê alguma ou outra que é melhor, que você recomendaria para o pessoal começar a estudar? Como que você vê hoje? Eu acho que, para começar, eu indico o STS, né? Spring Tool, porque, enfim, você não precisa importar tanta coisa, ele já vem tudo nele. É uma ideia, tipo, quem gosta das coisas mais bonitonas, não vai gostar. Mas, para quem está começando, é bem bacana. A outra ideia que eu gosto bastante de trabalhar é o IntelliJ. Agora, o Vesconge, eu não lembro se ele tem suporte para o editor ainda, tá? Então, eu indico, assim, ou o STS, ou o IntelliJ, ou o Eclipse. O Vesconge, eu ainda não sei. Você consegue fazer, criar aplicações Spring e Boot no Vesconge, agora, Web Flux, eu ainda não tenho certeza, eu ainda não testei. Mas, para quem está começando, o STS é bem bacana, ele é super didático, nunca me deu problema. Agora, o IntelliJ vai resistir a uma curva de aprendizado um pouco maior, né? Porque você vai ter que ajustar seus imports, vai ter que subir seu servidor na mão e tal. Então, é uma curva de aprendizado maior. Mas, duas ideias que trabalham super bacana. Tá. E uma pergunta que eu vi ali, é, tipo assim, há uma versão mínima para se trabalhar com a BFlexel Java 8, ou existe uma versão? É o 8. É o 8. Tá, legal. E, tipo assim, a partir de... Eu vi que você mostrou bastante coisas ali que foi atinada na API a partir do 8. Há muito mais coisas, tipo assim, se eu fosse escolher hoje, eu poderia escolher a mais nova. Você recomendaria ou alguma outra? Tipo assim, você vê que está tendo uma melhor, tipo assim, está tendo tantos bugs, ou mesmo está performando melhor? Eu acho que para... Se você quer um suporte, realmente, eu quero trabalhar limpinho, sem nenhum bug, o Java 8 ou o Java 9. Sim, eles funcionam super bem com o Java reativo. Tanto a aplicação que a gente vai criar do Pokédex, a gente vai estar usando o Java 9. Legal, legal. Tem mais alguma outra pergunta aí, lá que você viu o pessoal está perguntando? Tem, tem sim, tem uma pergunta aqui do... Tem uma pergunta... Irone Júnior, obrigado pela pergunta. Como foi para você, Ana, essa mudança de paradigma, vindo de um Java imperativo para um reativo? Foi treta. Foi sobre o bloqueio, sobre a preocupação na programação com o bloqueio de threads e assim por diante. Foi treta. eu acho que treta é uma palavra que eu posso falar, mas assim, como eu não estava me cobrando para aprender logo, eu queria entender, então tipo, eu fui devagar, eu fui no meu tempo. Então assim, a minha maior dificuldade foi entender a parte funcional, entender o porquê desses sistemas não bloqueantes, sobre threads, erros de servidor, né, de que eu não estava acostumada. Foi a... Eu acho que foi o maior desafio assim para mim, mas depois que a gente pega o jeito, né, aí a gente se acostuma e a gente vai embarcar o outro desafio. Agora, agora o meu desafio maior é realmente programar com o rede de Java mesmo, com o core, que aí é entender observable, entender essas outras coisas, aí agora eu estou nesse desafio, mas o meu desafio inicial foi entender sobre threads, sistemas não bloqueantes, como eu não consigo criar temas imperativos, como não quebra o outro, isso foi o pior. Mas aí depois a gente vai treinando, vai praticando, vai pegando bastante erro, aí a gente consegue confiar os erros, aí vai melhorando. Legal, show de bola. Aí, o Irone Jr. também faz uma afirmação aqui, para quem está preso no Java 6, pode usar o RX Java para ser reativo, né? O Cleiton Santos, ele pergunta se o NetBeans também dá suporte, se também funciona com o NetBeans. Eu não sei, eu não sei, eu acho que não, eu acho que as ideias assim que mais funcionam. Eu estou na dúvida também. Eu nunca testei com o NetBeans, eu nunca vi nada sobre o NetBeans, então acho que não funciona. Mas, mas eu acho que no Eclipse funciona, já usei no Eclipse, eu não interjei. No Best Code, eu não usei, só usei Spring Boot, mas não custa tentar. E o STS, que é o Spring Tool. Legal, que eu lhe bolo. O WebFlux funciona legal com o Banco Relacional ou só Banco No Relacional? Como que... Você pode usar Banco Relacional, quiser usar o MySQL, pode usar, mas eu acredito assim que o MoncoDB, ele é um Banco MySQL que é um esporte bem bacana. Então, tanto para trabalhar com o TREZ, quanto com o evento, você vai conseguir ver sua aplicação mudando mesmo, né? O MySQL da Auxa também, tipo, não tem problema nenhum. acho que vai a gosto. Eu gosto do MoncoDB porque ele é bem fácil de entender, é fácil de instalar, é bem usual mesmo. É só um Jason. É, é só um Jason, meu, é bem mais simples. Legal, e aí vou deixar a última pergunta aqui, a Tânia, né, está perguntando a pergunta mais iniciante, né? Como que ela inicia em Java, né? Como que você começou e como iniciar na carreira em Java? A gente tem, Tânia, só para comentar, a gente tem alguns cursos da Digital Innovation One, a gente tem uma trilha só de Java aí, que é bem completa para você iniciar também, mas eu vou deixar aí para a Ana responder, com vontade, obrigado. É, tipo, quando eu comecei mesmo, né, do zero no Java, eu vim do suporte, então, assim, foi do zero mesmo. Tive, o que eu usei para começar foi, tipo, estudar Spring Boot mesmo, estudar o que os testes de contratação estavam fizendo, porque eu precisava de um emprego, então, eu estudava os testes de contratação. Depois que eu já estava lá no meu emprego de Dev Junior, Java, foi quando eu comecei a estudar estrutura de dados, comecei a entender orientação a objetos, que é o que faz diferença no dia a dia do desenvolvedor Java, né? Entender os conceitos, o porquê, a parte chata, né? Porque orientação a objetos às vezes enche o saco, mas é muito importante saber porque te diferencia como profissional. então foram assim, foram meses, meses de estudo, os canais de YouTube da Loiane me ajudaram muito em relação ao entendimento de estrutura de dados, sobre pilha, fila, algoritmos, me ajudou bastante, que foi o que me ajudou no começo, sabe? No começo eu estudei para testes de contratação e bastante tutoriais no YouTube sobre CRUD e tudo mais. Depois que eu estava inserindo no mercado, que era o que eu precisava na época, foi uma época bem conturbada da minha vida, mas aí eu entrei e falei, pronto, estou estabilizada aqui, aí foi quando eu comecei a estudar mais a partinha chata, e estudando para os desafios no dia a dia do desenvolvedor, que no meu caso eu trabalhava com o PER Programa, então o PER ele ajudava bastante eu a desenvolver os desafios que eu cresci bastante nesse emprego que eu tive. Como era uma empresa pequena, a gente conseguia trocar ideia com arquitetos, com pessoal senior, então ajudou muito. Show de bola. Bom, eu acho que é isso. Poxa, queria agradecer você, Ana, de coração por essa oportunidade aqui de estar com a gente, compartilhando com toda a comunidade tudo aí sobre WebFlux e principalmente as principais estratégias aí utilizadas, então reforçando que no dia 23 do 4 a Ana vai estar junto com o nosso time aí, junto com a nossa comunidade também na área lá de projetos com experts, compartilhando como que se aplica na prática Java com WebFlux e como que se faz aí um projeto para construção, criação de Pokémons, então acho que vai ser uma oportunidade bem bacana. Gustavo, queria agradecer você também, obrigado por estar com a gente hoje aí, Ana, fica à vontade para fazer o seu encerramento aí com a gente, fica à vontade e obrigado mais uma vez de coração. Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer a oportunidade, espero que eu tenha contribuído aí no mínimo para o conhecimento de vocês, que eu tenha ajudado. Quem está conversando no meu ano se assusta, tanto que você saber tudo também, mas é bem bacana principalmente o fato de você estar numa live e querer saber as coisas que já é um diferencial na sua vida também, né? Enfim, acho que é isso, gente, eu espero vocês aí nesse workshop, vai ser bem bacana, vamos sair nos desafiando, construindo um pouco, Aumentando o portfólio, colocando o GitHub, que é importante, né? A gente gosta. E é isso, gente, espero que vocês tenham um bom restante de dia aí. Boa semana. Legal, obrigadão. É isso aí. Legal, obrigadão, gente, para quem esteve com a gente, queria agradecer também aos nossos patrocinadores, Cepros, PGFD, Carrefour, Banco Carrefour e Impulso, são as empresas que apoiam a Digital Innovation e ajudam a gente a levar educação gratuita, junto com, claro, grandes experts, que nem a Ana, que estão sempre com a gente aí colaborando. Obrigadão de coração, uma ótima semana. Próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.